Hoje eu vou falar de algo muito importante que aconteceu na minha vida quando eu quebrei minha mão Depressão Como vencer a depressão A depressão é a melancolia da alma A tristeza da alma Uma exaustão física, mental e emocional Por incrível que pareça Depressão está associado entre as delenças que mais incidência Só que é a menos diagnosticada A maioria das pessoas que tem depressão Não sabem E as que sabem Não querem aceitar a depressão Como uma doença legítima E por causa disso Não ter uma vida de sofrimento Podem até perder oportunidades E estragar relacionamentos Como o meu foi estragado No versículo 3 Ele diz E as lágrimas do incêndio De alimento todo dia Sentamos depressão No versículo 6 Ele diz que ele está abatido No 9 ele diz que Se esqueceu de mim E no versículo 11 Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas tanto de mim? E espera em Deus Eu ainda louvarei Ele é o meu Deus Ele é a salvação da minha face Esse salmista Ele saiu do quadro de depressão Quando ele deu o mergulho dentro de si E quando você ora Você verbaliza Só que quando eu do outro lado Deus ouve Onipotente Onisciente Onipresente Que sabe tudo Tudo Da sua vida Filipenses 4 e 6 Não estejais inquérito por coisa alguma Antes que suas petições Vejem tudo conhecido diante de Deus Pelas suas orações de súplica de Deus Pelas suas orações de graça Desembucha, irmão Pede pra Deus, moleque É isso que eu tô falando, mãe Ah, o primo Consegue tudo Eu peço pra Deus Fala É terapêutico Do outro lado Tem o Deus Que pode intervir Que pode curar você Desses traumas Dessas problemáticas da alma Augustas do inferno Quase de depressão profunda Livrou Minha alma da morte Que a depressão leva a morte Meus olhos da lágrimas Choro constante Meus pés da queda Ia me arrepentar Quando eu orei Quando eu busquei a Deus Quando eu clamei Ele curou Do meu quadro Depressivo Ele me curou A palavra A chave é Encorajamento Não viver uma vida Engocheada Não viver uma vida Apreensiva Não viver uma vida Pra baixo Esquecer do passado Pra frente Nada do teu passado Vai travar você O seu futuro Tá intacto E Deus tem coisas grandes pra você E Deus tem muita coisa pra fazer na sua vida Tenha fé, irmão Bebe o controle Pra você que entrou aqui Tá pra baixo Tá até tomando remédio Anda desanimado da vida Salmo 50, versículo 15 Invoca-me No dia Da angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás Tá escrito na Bíblia Isaías 40, 15 Pode uma mulher Esquecer tanto do seu filho Do filho do seu ventre Que não se compadeça dele É possível É, Brilhapes Ainda Quero se esquecer de ti Todavia Eu não esquecerei de ti E Deus sabe tudo de você Meu cumpadi Deus sabe tudo da sua vida Minha querida Deus sabe os seus pensamentos Sabe o que você sente E Deus sabe todas as saídas Que sua vida precisa E eu termino agradecendo aí E pedindo Seu like Isaías 41, 10 Porque Não temas Porque eu estou contigo Não se assombres Pois eu sou seu Deus Eu te ajudo Eu te forço E eu te sustento Com a destra Da minha Justiça Então acredita, rapa Pega o controle Se entrega pra Deus Eu não sou evangélico Eu não sou católico Eu só acredito naquele Deus Então Deixe seu like Se inscreve no canal Não deixe que nada Deixe Você Superar sua grandeza Só ele sabe Chama É nóis